Errado pra Norkal não conseguir essa primeira colocação, hein. Vamos lá. Norkal caindo ali... No pé de galinha. Para de zicar. Pô, Jess. Dá uma zicada, né, mano? Tentar, sei lá, mas... Enfim, é semi-impossível. Nada é impossível, mas é semi-impossível, né? São o quê? 20... 23 pontos, falei? É muita coisa, mano. A gente viu que nada é impossível com aquele... Quem lembra daquele... Patídico e absurdo jogo que a FA Decimators fez... Na última partida da pré-season pra se classificar pro Pro League? Aquilo lá, sério. Eu acho que foi a melhor partida que eu já assisti do campeonato, cara. Porque, mano, foi muito da hora. Obrigado, João Paulo, pelo Prime, ser muito bem-vindo. Torcendo pra tudo dar errado. Podemos cruzar por lá. LFO lá na Fazenda de Peixes. Vamos abrir o mapa aqui, ó. O mapinha... Tá mais perto da Singular... Na verdade, tá muito igual a Singularity da Norcal, né? A Singularity já começou a fazer a rotação. A Norcal ainda não. Mas Singularity tem que jogar slow, tem que jogar de boa. Não pode se desesperar, tá? Por que eu digo isso? Porque a Livno Witness tá 3 pontos atrás. E a Fela está 6 pontos atrás. E é muito melhor pra Singularity garantir a segunda colocação do que tentar pegar a primeira. Então, não tem que ir pro tudo ou nada. A Singularity tem que jogar de boa, porque ela está no topo da tabela. Ela é a primeira no campeonato, então... Não precisa se desesperar. Vai continuar sendo o topo. Eduardo. Buenas tardes. Temos FA Decimators aqui. FA Decimators não consegue performar bem. Consegue? FA Decimators caiu pra nono. Não tá tão ruim, não. A Critical Rush passou, hein? A Critical Rush que estava lá embaixo da tabela conseguiu passar ainda. A FA Decimators. Breaking Rules já vai voando. Felas, tem o Toguro no time. Verdade, cara. Verdade. Isso é inteligente, Gustavo. Boa piada, boa piada. Primeira piada que você acerta em 4 anos de live, cara. Too Much Rush já pega uma casinha. Falta quantas partidas? Desse lobby, uma só. Depois teremos mais 6 do lobby da Fênix. e God Fire. E vamos voar aí. Os players da TBG. Esse é um voo gostoso, né? Porque vai de cima pra baixo. Aí você voa muito. Aí é um voo maravilhoso. Rende. Recampo sem delay porque eu tô com Clean Feed, eu não tô no lobby. O Besk vem matando, hein? O Besk já consegue uma kill. Olha a Singularity. E a Singularity é o que eu falei. Ela tá jogando consciente, não tá puxando. Ela pegou a posição que ela tinha que pegar ali na safe e tá tranquila. Agora é só proteger a posição e as kills que vierem são consequência aí do game, né? Ai! E o Besk consegue matar aí o Conchu. Já vai tentar puxar mais uma kill ali e finalizar. Pra já garantir o pontinho. Vai aproveitar pra fazer aquele loot também. Tem times lá em cima, que a gente tá vendo lá em cima, Liano. E a Norcal pega aqui o centro... da torre da cidade. E vem progredindo. Não para por aí, não, Norcal. Bolo de abacaxi, Gustavo. Gustavo, você é um cara muito estranho, velho. O Besk consegue mais uma kill de Charjão. E o Besk é o líder com três kills. Não, 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 não. O Léo com sua longbow Difícil a gente ver longbow hoje, né? Quem lembra da Polônia? Quem lembra da Polônia, meu amigo? Era só longbow e alternator com disruptor LFO cai LFO começou muito bem o dia E tá terminando mais ou menos, né? LFO perdeu algumas posições Provavelmente pode perder mais algumas Neste lobby Nesta partida, na verdade Foi o primeiro time a cair Ele não vira a barreira ali, hein? Singularity Se mantendo bem na sua posição Tudo sob controle Tudo bacana É, longbow meta foi um meta de spam, né, cara? Isso que é meta de spam é chato Porque não envolve muita habilidade Envolve você pegar muita bala E atirar de qualquer jeito Que uma hora pega Como a longbow atirava muito rápido Lá na Polônia A galera Era se posicionar E atirar nos outros Que estavam rotacionando Ah, Gustavo Essa eu nunca comi Eu vou deixar você sobreviver aí Desse jeito Nessa linha de pensamento aí O Artin consegue mais uma kill Pra Singularity O Singularity vem papando Umas kills boas já O Besk já tá com três O Artin Se completar essa kill Vai ser mais uma E cada kill é importante Pra esse lobby, né? Se quiser conseguir Ó, a Norcal Tá numa posição difícil, hein? Norcal tá numa posição Complicada Aqui não dá pra voar Porque bate a cabeça ali em cima Obrigado, Master Pelos quatro meses Ser muito bem-vindo LivnoWitness Vem atirando Já consegue fazer a kill No Far Razor O One-E-Kill também Não encaixou hoje Renatrix já esmoca Vai subir ali Já cai Ah, o primeiro King Scanner Era muito ruim, cara É que não tinha escolha mesmo O mapa é muito ruim E aí, Beconcito Não foi trabalhar nos correios? Ah, bem ruim, cara É porque Tinha que ficar o dia inteiro Fazendo a mesma coisa, tá ligado? Eu odeio Ficar fazendo a mesma coisa O dia inteiro, mano Eu botava um somzinho ali De boa Mas era chatinho Carteiro deve ser legal, mano Quando eu prestei o concurso dos correios Eu não escolhi carteiro Eu falei Ah, não Carteiro não Mas carteiro é bacana, velho Poderia ter escolhido Já vem a Norcal Faz um voo É importante essa fight aqui A Norcal não pega uma posição boa, hein Não pega uma posição boa O Azazel vem caindo O Sarr também já tá tomando Pega uma posição do lado aqui da Singularity O Sarr precisa ir lá Já tomou um spam de granada Vai ter que dar a cara aqui Vai tomar spam ali Nossa E o Besk consegue Olha só Isso é kill direto, hein É kill direto pro topo da tabela O Besk consegue a kill no Sarr O Frogs vem se rilando O Azazel não consegue puxar a arma Acaba caindo também O Frogs vem Perde o shield Momento tenso aqui pra Norcal, hein Momento tenso pra Norcal Já morre Norcal Décimo nono pra Norcal Faz um total de zero pontos a Norcal E é crise, hein Crise agora na Norcal Porque a Singularity, meu amigo Sabendo disso Agora a vida Será dada Então a macuma do Pox deu certo Não sei Se a zica é real Eu sei que a Norcal morreu, meu amigo Aquilo que foi dito Que tudo deveria dar errado pra Norcal Pelo jeito deu mesmo, mano É melhor ficar com a boca fechada Desculpa, Jess Puta, mano A galera da Norcal Tu tá assistindo minha live Pede Pede so sorry, Jess Por favor, pra galera Fala que não foi por mal, mano Eu juro Eu torço pra galera Eles são meus amigos, tá bom? Mas vamos lá Vamos lá Águas passadas Vem a Leave No Witness Já pula aqui na casa Tem a No Reply A No Reply do Andrezito Que foi o terror do Da Pre-Season Mas agora não vem fazendo muita coisa Andrezito Dá um Spray Ok Joga na Telecena Telecena com C, cara Vai pra escola, Gustavo Foursets também vem morrendo No Reply precisa rotacionar, hein Breaking Rules já cai Agora a Zika da Norcal Vai ser contra a Singularity, mano A Zika será Inversamente proporcional A Zika da Norcal, velho Nesse momento Torcedores da Norcal Mandando energias Totalmente negativas Para o time da Singularity Tem que benzer Bota o Alion no pescoço Joga com o Alion no pescoço, Artinho Já não Não funcionar, não Vem a TBG O Shanziel já tá no chão Já foi respawnado Como que apaga na Twitch? Nem sei se dá, velho É, bota um potinho de sal grosso Do lado do mouse Shanziel foi restado Já tá fazendo o seu loot ali Recuperando Tá um pouco atrasado O time da TBG E a Singularity Singularity tá naquela Mesma casinha Muito bem posicionada Na próxima safe já Ó, o time da Da Fellas Tá lá em cima ainda E o A FA Decimators Tá chegando aqui Perto do Curitiba Ó, um monte rei caindo aqui Pro time da A FA Decimators A One Kill também Já tá fightando Monte rei caindo A Hats matando TBG acaba voando Lá de Lá da cidade Monte rei eliminado Monte rei então Eliminado A One Kill também já tá fightando A One Kill com uma comp Bem estranha, né Bloodhound, Ash E Bangalore E o time da Fellas Consegue uma posição Ruim Ia falar que consegue uma posição Pra jogar Mas não consegue não E quem consegue essa kill É o Elysium Hein O Elysium consegue a kill A Too Much Rush Vem conseguindo algumas kills Também FA Decimators Vem caindo pro time do Curitiba Que que é isso aí Que tá acontecendo Onze na Mastiff Meu amigo Onze na Mastiff É a tristeza Mais um Aí é a tristeza Se for mais um Onze Pé de Múscula Fantástica É o time do Curitiba Ai Ai Pô Mano Na real O time do Curitiba Teve a chance Cara Se tivesse acertado Uma balinha a mais ali Teve a chance O O Asleep Ele jogou no tudo ou nada Porque ele foi pra cima Com pouca vida Los Cuis Vem fightando Tem um minuto e vinte Pra rotacionar Tem que fazer essa fight E fazer a rotação Porque a zona quatro Já dói bastante Já não dá pra ficar Perdendo muito tempo Nessa safe É a Leave No Witness Que está aqui O Vatou Já está caindo E tem um res rolando ali Tem um res rolando ali É o time Da Leave No Witness Que já puxou o Renatrick Se não me engano O Renatrick tá caindo Los Cuis Fightando Vem o suavecito Faz um surpresa muito bom O Nan vai ter que se rilar O Zoltan também O Zoltan já tá morto Não precisa nem se rilar não Ninguém se rila morto Suave isso já vem Tá morto também Só tem o Nan Passando a bateria E tá vindo aqui Vai fazer um swap agora Hum Fez o swap Pé e ferrou ainda Não tem nem digital Complicado aí Difícil Já Perder o shield de novo E a No Reply Vem abrindo espaço aí Muito bem jogado Pelo drama O Artinho consegue Mais uma kill É só singular No kill feed Meu amigo Que isso Só não pode ser Do lado direito Do kill feed Tem que ser do lado esquerdo Essa casinha Também é muito boa Pra conseguir umas kills As casinhas Muito boa Meu Deus Calma Tudo sob controle Tudo bacana Tá batendo aí na bundinha Tá dando Popote no bumbum Subindo ali Fazer um rest suave Um rest tranquilo Tem gente vindo Tem gente subindo Cuidado É o time da Vermouth Tá em dual Graças a Deus Tá de boa Pra singular Foi apenas um susto Os kills Já tomam ali Uns tiros Na região pélvica Boa Fez tudo isso Pra cair Vamos tudo de novo Vai É bom que gasta caloria Isso Boa 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 Agora não cai não Calma Olha só Live no waiting sky E ó Critical rush Vem fazendo Um bom Uma boa Progressão Enrolei a língua aqui Vem conseguindo Umas kills Ao longo do caminho A Hats Posição um pouco Comprometedora Aqui a Hats Vou ter que dar Uma avançada Mas tem time Tem dois times Na frente deles E eles não estão safe Tomando spam De todo mundo Tomando spam De todo mundo Venture much rush Protegendo sua casa Sua casa Que é muito Muito boa Aqui Pro late game Não tá safe E a singularity Não tá safe Também Singularity Não tá safe Também Vermalt eliminada Tava apenas em duo Será que a singularity Vai ter esse cantinho Da casa Que não dá pra saber Nossa Olha isso aqui Não acho que não vai ter nada Não hein Eu acho que não vai ter nada Pode complicar Pra singularity E isso é bom Pra norcal A norcal Quer que a situação Se complique mais ainda Pra singularity A norcal Só depende da queda Da singularity Pra garantir A sua primeira colocação Dicção tá top Você viu O time da singularity Já sai de lá Já faz o rush É o time aqui Da FA Decimators O Artin Perde seu shield Mas consegue uma kill Já vai fazer um swap O Elisa Vai ter que passar uma bateria A FA Decimators Foi dizimada Pelo time da singularity Mais 3 kills Pra nós Bota na conta aí 6 squads Pra terminar E a singularity Consegue não só as kills Mas um bom posicionamento Pra fazer o late game Importantíssima Essa fight aí Que a singularity ganhou A critical rush Já vem caindo Critical rush Vem Acaba caindo A black hat Vai fazer um swap Vai tentar sobreviver Só tem o YJN Isso é bom pra quem? Pra eles Singularity A gente já vem caindo Tá em duo Vai ter que correr Vai ficar só em duo mesmo Isso é bom pra quem? Singularity Singularity Vem conseguindo boas kills Já consegue outra kill Elysium Top 3 pra singularity Tem muitas kills em jogo Já tem um bom posicionamento Já tem um bom ponto De posicionamento E a singularity Vem pro top 1 A singularity Vem pra desespero Da norcal Vamos ver Faltam ainda A última safe As últimas batalhas Uma situação relativamente confortável Aqui pra singularity Que tem um bom campo Pra jogar Singularity não conseguiu vitória Hoje Tem o Rex aqui Que está de ratão Então que a singularity Tem que Isso aqui dá medo Isso aqui dá medo O Rex Dá um sprayzinho Aqui no Quem que é? O Elysium Meu amigo Não Rex Não faz isso não Isso que falta Um Ciro Se fosse um Ciro Ali já tinha Descoberto a localização Vem o Artola Já consegue Posicionar o drone A singularity Provavelmente deve ter Uma leitura de jogo Sabendo que não é um time Inteiro Que está ali Na sua esquerda Vem o Rex Vai sair Vai dar um spray Meu amigo Rex Não faz isso Rex Você vai morrer Rex 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 Não faz isso Rex Não Fica aí Rex Tranquilo Isso Isso De boa Isso Isso Aí ó Pronto Pô Aí consegui um segundo Aí Mano Esse cara Vai ferrar Com a singularity Esse cara Vai ferrar Com a singularity Mano Time Meu Deus Caralho Aqui Mas beleza É o Rex Versus dois Vai Rex Cadê agora você Rex Seu arrombado Bate aqui moleque Não bate não Tem que pegar o Artola No drone Seu otário Mano Que arrombadinho Cara Puta merda Você me mata Velho Jesus Cristo Mano Ai 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 Que isso Mano Que susto Que timing Velho Puta Merda